vocês tem uma ideia, irmão, vocês tem uma ideia, vamos pegar esse paralítico, vamos levar ele lá para cima da casa, vamos pegar ele, vamos levar para cima, vamos levar para onde? para cima, quando você pega as coisas da terra, e coloca lá em cima, sempre vai ter resposta, sempre vai ter milagre, sempre vai ter cura, sempre vai ter libertação, e sempre vai ter salvação, hoje aqui nesta noite, eu não sei como você entrou, mas pega tudo que está aqui, joga lá em cima, porque vai chegar milagre na sua vida aqui hoje, levanta a mão direita, só quem acredita, começa a jogar, e fecha os olhos, e por 30 segundos, pega tudo aqui que está te fazendo sofrer, as preocupações, e joga lá em cima, deixa eu ver quem vai jogar lá em cima, é porque lá em cima que vem a resposta, aleluia, a igreja recebeu, 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 levanta o paralítico lá em cima, porque a igreja recebeu, estava fechada, irmão, para de arrumar desculpa, começa a crer que Deus vai mudar a tua história hoje, começa a acreditar que Deus vai fazer o milagre, você precisa hoje, não pense no amanhã, pense no agora, o seu momento é você e Deus aqui, agora, lançá-lo em cima, a Bíblia diz que eles abrem, o telhado, na cordinha de passar o paralítico, e descem ele, no meio da casa, primeiro teve que olhar para cima, sim ou não? depois teve que descer, e para receber milagre, primeiro você olha para cima, depois você desce na presença, primeiro você tem que descer, eles desceram ele, quando ele está descendo, Jesus, pare o pulo, só para ver o paralítico descer, imagina Jesus parando esse pulo aqui hoje, só para olhar para você, ao céu se recebeu aqui, imagina ele parando, missionária, receba, esse pulo hoje, só para olhar você, desceram a presença dele aqui, não importa quem não vai dar glória a Deus, não importa quem não vai dar glória a Deus, vai descer a presença dele, glória a Deus, pastor Maldiço foi muito claro, quando disse, chegamos a Deus, e ele chegará a nós, aqui nesta noite, eu tenho certeza, irmão, levanta uma mão para dar glória a Deus, se você chegar a Deus, Deus vai chegar, Deus vai fazer, Deus vai mudar a história, graças a Deus, mas tem que se colocar na presença de Deus, o Espírito Santo me veio, levando a mensagem para o pastor pregou, lá em Firminó, pastor Moresinho,